O nosso ponto agora é encontrar a matriz reflexão Também conhecida como matriz de householder A ideia é a seguinte Imagine que você tem um espaço E a única informação que você tem a respeito desse espaço É que ele possui um vetor normal V Tem um espaço e eu tenho V como sendo um vetor normal Imagina também que aqui está o meu vetor X E eu quero encontrar a reflexão de X em relação a esse espaço V Ou seja, é como se isso aqui fosse um espelho E eu tenho um vetor V perpendicular a esse espelho Essa aqui é a matriz householder aplicada em X Ele vai dar essa reflexão aqui Lembre que a reflexão é a matriz ortogonal No sentido que ela mantém o tamanho do vetor Então eu tenho aqui X é igual a HX em módulo Portanto isso aqui forma Um triângulo isósceles Perdão Esse triângulo aqui é retângulo Porque uma vez que são isósceles Isso aqui fica sendo a A altura do triângulo Então o que eu posso fazer aqui Qual é que essa geometria me diz Bom Eu posso pensar que Este vetor aqui nós conhecemos Quem vai ser ele? Ele é a projeção do X No espaço gerado pelo vetor V Porque aqui está o vetor O espaço perpendicular Se eu projetar este vetor No espaço perpendicular Ele vai dar exatamente aqui Então este vetor daqui É o vetor X projetado em V Como nós podemos fazer esta conta? Ou seja, é a projeção Aplicada em X Está certo? E quem é esta matriz projeção? Este P aqui Nós já sabemos que vai ser V V transposta Sobre V transposta V Isto aqui é da aula passada Portanto, olhando aqui a geometria Eu posso dizer que HX É igual a quanto? Ou seja, sair daqui E chegar até aqui Seria a mesma coisa que percorrer Por este lado aqui Vindo aqui pegar o X E depois andar Nesse sentido Então vai ser menos Uma, duas vezes Este vetor projeção de X Isto aqui eu posso escrever como sendo Botar o X em evidência Fica identidade Menos 2P Aplicada em X Então H Aplicada em X É esta matriz Aplicada em X Então a minha matriz De House e Roder Já sai a fórmula dela É I Menos 2 Aplicada em P Está certo? É Aonde? Quem é P? Nunca esquecer Devemos esquecer Que P É a matriz que projeta No perpendicular ao espelho Vamos aplicar isso No nosso problema Não considere que eu tenha Menos 3X mais 1 Se eu quisesse construir A matriz Que faz a reflexão Em torno desta reta Ou seja Sabemos que esta reta É algo assim Passando aqui no 1 Como é que eu pego Um ponto daqui E trago para cá Por reflexão Que matriz faz esta conta? Vamos aplicar a teoria De coordenadas homogêneas Para criar esta matriz Então vejamos aqui Em primeiro lugar O que eu tenho que fazer Com esta reta? Transladar Esta reta para cá Ou seja Descer uma unidade A matriz que desce Uma unidade É Essa é a matriz Que translada Uma unidade para baixo Qual vai ser A matriz Que Faz agora A A minha Reflexão É exatamente Esta daqui Somente que ela não está Em coordenadas homogêneas Eu vou encontrar O bloquinho Lembra? A forma dela Vai ficar assim Aqui Vai ficar o H Que eu vou encontrar Aqui a translação Que é 0 Aqui 0, 0 E o 1 Essa matriz É que eu vou encontrar Através desta forma E depois O que é que eu faço? O que é que eu vou fazer? Uma vez que eu Fiz a reflexão Eu Translado Essa outra matriz Aqui Eu preciso Então subir Então vai ser 0, 0 Perdão Vai ser 1 0, 0 0, 1 1 E 0, 0 Então aqui Eu subo Aqui eu desço E aqui Eu estou aplicando A minha Reflexão Então a matriz Que falta mesmo É só essa daqui Mas repare Uma conta Que depois Eu vou fazer Mas Repare que No final De tudo Eu quero que fique Claro Para você Que essa matriz Vai ficar Da seguinte forma O bloco dela Aqui vai ficar Sempre Está vendo Esse bloco Aqui É a identidade Aqui Identidade Então no final De contas Isso aqui Vai terminar Como está O 0, 0 Aqui vai ficar Também Aqui também Vai ficar A única parte Que altera Sempre É essa Parte daqui Está certo? Então essa parte Aqui Ela pode ser Escrita como A translação Menos H Com T Eu falo Onde T É onde No meu caso É o 0, 1 Está bom? O menos É por causa Desse menos Aqui Então primeiro Eu faço Menos T Eu trago Para cá E depois Eu translado Para cima Então em geral Essa combinação De translação Trago e subo Normalmente Vai ser assim É sempre Se for A reflexão Ou A rotação Que quer que seja Escalonar Ou Se eu aplicar A escala Vai dar a mesma coisa A rotação A projeção Sempre vai ficar Essa mesma ideia E aqui Sempre vai dar Essa mesma configuração Tá bom? Mas ok Vamos continuar Aqui a conta Então eu preciso Encontrar A matriz Que Reflete Nesse Espaço Aqui A melhor coisa É encontrar Um vetor Perpendicular A ele Aquele H Então Eu tenho Que o V É quanto Aqui É 3 e 1 Que são Que são esses números Que estão multiplicando Aqui O X e o Y Então isso aqui é o meu vetor normal Então a matriz fica 1 menos É 2 vezes A matriz Projeção Que é V V transposta Sobre V transposta V Então aqui fica Identidade Menos 2 vezes Isso aqui é o produto interno Desse vetor com ele mesmo Que vai dar 9 mais Mais 1 10 E aqui Vai ficar O vetor 3 e 1 Com o transposto Então aqui vai dar A matriz 9 E 3 E 3 e 1 Então aqui nós temos 1 quinto E com isso a conta Fica Fica Aqui vai ficar 1 Menos 9 quintos Depois vai ficar 0 Menos 3 quintos E aí depois 0 Menos 3 quintos Por final Menos 1 3 quintos E 4 quintos E 4 quintos Os vetores colunas Por que eu disse Que eu disse que Essa matriz Ela é ortogonal Esses vetores aqui Eles são Ortogonais Então repare Que a inversa Dessa matriz É a própria E a própria transposta Além disso Esses vetores São ortonormais Ou seja O módulo desse vetor 1 E o módulo Desse vetor Também Esse aqui É um tipo De matriz Especial Que se chama Matriz ortogonal Mas Conversa à parte Esse é outro assunto Da matéria Vamos dar continuidade Aqui Repare que o mesmo Acontece com a rotação Tá bom Continuando aqui Essa matriz Então fica Então essa matriz Aqui É a matriz Que faz A reflexão Em coordenadas homogêneas Considerando que Estaria na origem O ponto Então eu vou combinar Isso tudo Com aquela Grande matriz Tá bom Então seria Essa ideia Que eu tinha falado O que eu havia dito É que Ou você multiplica Essas matrizes todas Essas três matrizes Ou você simplesmente Encara Que isso aqui Vai dar algo Do tipo A única conta Que eu preciso fazer É essa daqui Certo? Porque essa aqui Vai ser a minha Reflexão Aqui Como eu havia dito É a translação Menos A reflexão Aplicada na translação Então fazendo a conta Aqui Lembrando que a translação É Zero Então aquela matriz Vai ficar Deixa eu colocar aqui Esse pedacinho aqui Ele vai estar aqui Vai ficar Essa matriz aqui Eu vou aplicá-la No ponto 2 e 1 Em coordenadas homogêneas Eu vou Melhorar isso aqui Tá um quinto fora Portanto Portanto Então a resposta vai ser Quanto? A resposta vai ser Que o ponto Vai ser convertido Neste ponto aqui Ou seja A reflexão Do ponto 2 e 1 Vai ser o ponto Menos oito quintos E menos um quinto Tá ok? Eu acho que tá tudo Tranquilo agora Eu vou fazer outros exercícios Em outro Em outro vídeo Tá bom? Até logo Tchau